Bom dia pessoal, esse foi mais um vídeo aí ó, finalizei ontem, aqui de frente da casa aqui tem um, fiz um jardinzinho aqui, coloquei uma terra, areia lavada né, que é aquela areia da praia e aqui especialmente pra Maitê brincar, aqui fica de frente da casa, como vocês podem ver ó Esse lado aqui é o jardim, coloquei umas pedras, uma terrinha, dá até gosto de pisar nessa terra Coloquei umas pedras, tá pronto pra Maitê brincar